e vamos dar uma voltinha com bichinho aqui nunca mais foi usado sair com a família só para dar uma voltinha não ficar trancado dentro de casa esses dias é dentro do carro não tem problema não somos só nós beleza ele está prontinho banco de couro e tal vamos usar saída e vocês vão nos acompanhar ai ai pessoal agora sim nós estamos indo na direção norte aqui saindo a saída norte de ponta grossa beleza para pegarmos a br como se fôssemos no sentido de são paulo quem está em ponta grossa e quer ir para são paulo pode ir ali por curitiba e pegar regis bitencu ou pode ir por aqui em jaguariaí vai sair em sorocaba nós estamos aqui pegando a br para darmos um passeio ali na cidade de nicar de carambeí apenas passarmos por lá né saímos um pouco de casa nesse período aí de pandemia então estamos dando essa volta aí na br aqui a velocidade máxima é 110 e é por aqui nós estamos andando sem muita correria a 110 e segue tranquilo a 110 por hora o dia tá bonito de muito sol tá claro o azul celeste ali da maravilha do lado esquerdo movimentação né de caminhões carros minha família acaba aparecendo nesse trecho de vídeo olha aí os câmbios a parte interna esse carro aqui é muito confortável 2002 anda família toda sem problema nenhum eu não sou de correr e vocês poderão ver isso logo mais na velocidade nessas viagens que eu faço aí gira em torno de 100 e 110 que vocês podem ver o painel eu andando um pouquinho mais de 100 chegando em 110 esse carro a 110 são 3500 rpms é uma maravilha já retornando nós apenas saímos de casa agora eu tô usando o óleo mineral quem assistiu os meus vídeos anteriores sabe que eu tava com essa dúvida eu tirei o óleo sintético estou usando agora óleo mineral 10w30 que é o que a maioria das pessoas usam e esse meu carro está com 241 mil quilômetros rodados nunca teve o motor aberto ele é bom então eles eles rodam muito né esses carros da ronda rodam muito mesmo então depois eu comprei esse carro depois de ter pego alguns conselhos aí sobre que eu poderia pegar quem não teria problema e realmente não tive nenhum tipo espécie de problema o carro funciona aí de boa e o motor tá bom não tá fumaçando nem nada e eu aqui passeando com a família mostrando agora o painel dentro do carro não coloquei lâmpadas de led do jeito que tá aí me satisfaz plenamente pessoal não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal aqui aí eu falo sobre alguns carros a moto alguns passeios aí me acompanhe no dia a dia beleza um abraço a todos e até mais